E aí galera do canal Bruno Cruz Perfumes, hoje no canal um perfume de 2011 da Natura que estará de volta, o perfume vovó, o perfume old school ou moderna. Fica comigo então que você vai descobrir, o vídeo vai começar. E aí galera do canal Bruno Cruz Perfumes, Bruno Silva novamente trazendo um perfume que Natura resolveu trazer novamente para seu portfólio de vendas um perfume de 2011, o perfume vovó. Não sei se vocês lembram, esse perfume fez um certo sucesso, as pessoas gostavam muito dessa fragrância. É um desodorante colônia, oriental fougé, mas um perfume que é extremamente delicioso, é muito agradável, muito aconchegante e Natura vai trazer novamente para seu portfólio de vendas. Não sei se é uma edição limitada, como vai ser esse marketing da Natura com relação à venda desse perfume. Se vai continuar, se vai ser edição especial. Se você sabe de alguma coisa já pode deixar aqui nos comentários, mas eu adquiri essa fragrância e confesso para vocês que é um perfume maravilhoso, delicioso. Se a ideia da Natura era trazer aquele lance de vovó, de vovô, aquela coisa mais old school, se a ideia é trazer um perfume que remete a perfumes old school, realmente você não terá nada disso. Pelo contrário, é realmente um perfume jovial, um perfume descolado, mas que traz uma certa maturidade. Então, com certeza vai agradar a todo o público, que é uma fragrância deliciosa. Deixa eu mostrar para vocês a caixa do vovó. Veja só, é muito legal. Olha só, vovó, uma caixa marrom. Ficou muito legal, né? Vamos lá. Para nós, é um espetáculo essa caixa. A parte de cima aqui tem Natura em alto relevo. E dentro da caixa, nós temos a contra caixa, que isso eu acho maravilhoso. Não são todas as casas de perfumaria que fazem isso. E aqui, veja só, tem alguns dizeres que eu vou ler para vocês. Natura vovó é uma linha de carinho, amor, que celebra a relação entre avós, avós, netas e netos. No folheto, você pode conhecer um pouco mais e ver como os produtos podem ajudar a estimular uma relação que é tão inspiradora e que simboliza a bela ciranda da vida. Dentro da caixa, quando você adquire essa fragrância, vem um folhetozinho aqui. E nesse folheto, tem algumas informações sobre a fragrância, sobre a história da fragrância. Aqui, vejam só. Olha só. Temos aqui algumas coisas. Eu não vou ler isso tudo aqui. Se você adquirir a fragrância, depois você leia. Porque é coisa pra caramba se eu ficar lendo isso aqui. Você vai sair do vídeo e não vai assistir o meu vídeo. E o YouTube vai parar de notificar você. Então, por favor, se você não é inscrito, aproveita. Senta o dedo no botão, se inscreve no canal, porque senão o YouTube não vai te notificar. Já não notifica mesmo. Imagina se você não se inscrevia, que ferrou mesmo. Certo? Essa daqui é a caixa do vovó. E aqui está o frasco. Olha que frasco maravilhoso. Muito bonito. Vejam só. Aqui, vovó. Muito legal. Vejam só. Eu achei ele maravilhoso. A parte de baixo. Olha. Vejam só. A tampa desse perfume. Vejam só que coisa mais singela. Mais frágil. É muito legal. Vejam só. Tem um cliquezinho. Pode segurar aqui tranquilamente. Boa rinfador. Espetacular. Ó. Que maravilha. E que fragrância gostosa, gente. Olha. Esse aqui realmente é um perfume muito, muito aconchegante. Quando a gente lembra de avô e avó, a gente lembra de colo, o colo do vovô, o colo da vovó. É uma delícia, não é? Tem um lugar mais gostoso que colo de avô e avó? Não tem aquele... Aquele... Aquela sensação de proteção, aquele lado aconchegante. É o que você tem aqui também nessa fragrância, que é uma delícia. Vamos falar um pouquinho dela? Aliás, as notas dessa fragrância, elas não são muitas e vou destacar principalmente o que você vai perceber aqui. Nas suas notas de saída, nós teremos ambreta, cardamomo e gengibre. Na sua evolução, sândalo, cedro e o migué, que é o lírio do vale. Depois, nas suas notas de base, nós temos almíscar, vetiver e âmbora. Confesso para vocês que assim que você borreca essa fragrância, o que você vai perceber é um lado aquecido, um lado viril da ambreta e do cardamomo. O toque de gengibre, a nota de gengibre nessa fragrância, ao meu olfato, não é perceptível. Não consigo sentir o lado picante, especiado do gengibre. Consigo perceber esse lado bem aquecido do cardamomo e da ambreta. Na evolução da fragrância, o sândalo e o cedro. O sândalo com seu lado cremoso, a nota do cedro, que é mais seca, mais densa, está presente na fragrância. E o migué, que é o lírio do vale aqui, para mim também, trazendo aquele lado aquoso, aquele lado verde que o migué traz a alguns perfumes, também não consegui perceber. Eu deixo aqui essa ambreta com o cardamomo, a nota madeirada do cedro com o sândalo. E logo em seguida, você consegue sentir o almisca, trazendo aquele toque adocicado, aquele toque animálico, levemente atalcado, que traz esse aconchego que eu falei no perfume. E depois, o âmbar, trazendo a sua sensualidade, aquele lado adocicado. E o vetiver entra para fechar essa fragrância com a nota madeirada terrosa e úmida. Um perfume muito gostoso, que ele chama a atenção. Ao mesmo tempo, ele não invade o espaço de ninguém. E traz esse aconchego que eu falei para vocês com relação ao colo da avó, do avô. Mas não é um perfume woodscore. Ele tem a sua modernidade. Ele é despojado. Não é um perfume que você vai remeter aos anos 80, por exemplo. Não é isso que você tem aqui. Pelo contrário, apesar de ele trazer uma certa maturidade, é um perfume jovial, despojado, que traz uma certa elegância, traz o seu conforto e te deixa extremamente satisfeito em estar usando a fragrância. Você se sente perfumado, você vai receber elogios. É um perfume que não tem uma performance estupenda, até porque não é a propósito desse perfume. Ele projeta ali na sua primeira hora, 50 minutos, e fica-se em torno de 5 horas. Não passou disso, chegou até 5 horas, bem intimista. É um perfume intimista. Não é um perfume que você vai deixar rastro, não é nada disso. É um perfume aconchegante. Para te manter perfumado, quem se aproximar de você vai sentir a fragrância. As pessoas conseguem perceber essa fragrância no início. Depois de 2 horas, aproximadamente, ele fica bem intimista. É um perfume bem intimista, mas é muito gostoso. Muito sensual. E, como eu falei, aconchegante. Então, vovó, não espere o perfume Wood School. Não tem nada disso. É um perfume bem jovial e com uma certa maturidade. Vale a pena conhecer. Se você já conhece o vovó, deixe aqui nos comentários. Vovó masculino é um perfumaço. Teve a versão feminina, eu não conheci. Mas esse daqui é maravilhoso. Adorei. Entrou com a coleção e vai ficar, se Deus quiser, por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei qual ciclo que será vendido. Se você, por acaso, já tem uma ideia em qual ciclo que vovó vai ser vendido, deixe aqui nos comentários para compartilhar com todo mundo. mas pode ter certeza que vale a pena adquirir essa fragança. Certo, gente? Agradeço a sua atenção. Fica com Deus e até a próxima.